A partir de agora você confere o que é destaque em Santa Cruz do Sul e região nesta terça-feira, dia 1º de novembro. São 11 horas e 30 minutos. Fique bem informado, fique com a gente. Olá, tudo bem? A gente começa o Gazeta Notícias de hoje falando sobre mais um caso de imprudência no trânsito. Dois veículos se envolveram em um acidente por volta das 10 horas da noite de ontem na avenida Euclides Kliman, no bairro Arroio Grande. O condutor de um Corsa Wind com placas de Vale do Sol colidiu na traseira de um Renault Logan. Conforme a polícia, o motorista apresentava sinais de embriaguez e se negou a fazer o teste do bafômetro. Os condutores foram encaminhados à delegacia de polícia. Ainda sobre segurança, a Gazeta do Sul desta terça-feira publica uma matéria em que revela que nesses 10 meses de 2016, 40 pessoas foram assassinadas em Santa Cruz. O número é o dobro do registrado em todo o ano passado. A maioria das vítimas tinham até 25 anos e em 80% dos casos foram mortas a tiros. Com 34 óbitos, os homens são os principais alvos. Já dos seis casos em que mulheres foram vítimas, três tiveram alguma motivação passional e outros três tinham relação com o tráfico de drogas. E os santacruzenses que desejarem comprar flores para entes queridos que já se foram, vão poder contar com atendimento especial neste feriado de finados. No mercado das flores da Independência, por exemplo, o funcionamento será de plantão para atrair quem deixou a compra para a última hora. Vale lembrar que o cemitério municipal ficará aberto das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde e o cemitério ecumênico da Paz Eterna das 7 e meia da manhã às 7 e meia da noite. Outros serviços, como supermercados, vão funcionar em horário de domingo. Conforme os sindigêneros dos vales do Rio Pardo e Itacoari, os estabelecimentos têm a liberdade para seguir suas próprias diretrizes. Alguns estarão abertos das 8 da manhã ao meio-dia e das 5 horas da tarde às 9 horas da noite, enquanto outros preferem não abrir durante a manhã. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência você confere por que o Museu Barão de Santo Ângelo está gerando polêmica em Rio Pardo. Nós voltamos já! Música O que você quer? Quero expandir. Quero evoluir. Quero ampliar o sentido de sala de aula. Quero subverter a lógica. Quero transversalidade. Quero extensão. Quero pesquisa e acesso ao inacessível. Quero aprender com os mestres e doutores. Quero conhecer e entender. Eu quero mais. Vestibular de Verão Unisc. Inscrições em unisc.br Música Nós voltamos do intervalo e você confere imagens ao vivo de Santa Cruz. A chuva predominou durante a manhã desta terça, mas o calor segue. A previsão é de que a máxima chegue aos 34 graus hoje e o mau tempo vai persistir, pelo menos até este feriado. E reinaugurado há pouco mais de um mês, o solar almirante Alexandrino, em Rio Pardo, segue gerando polêmica entre os moradores locais. Em decorrência das chuvas torrenciais registradas nos últimos dias, o prédio voltou a apresentar goteiras. Não bastasse isso, é possível que algumas peças do Museu Barão de Santo Ângelo estejam sendo manuseadas de forma incorreta. A coordenadora do espaço, Aida Ferreira, fala sobre o descaso com que uma das principais relíquias históricas do município vem sendo tratada. O solar almirante é a casa mais antiga que está em pé, construída em 1790, onde nasceu o reorganizador da Marinha Nacional. E é um acervo muito rico, é um acervo historicamente muito rico, onde nós sempre recebemos muitas visitas, inclusive de bem longe, de outros países. As pessoas vêm até Porto Alegre, vêm da Rio Pardo, por ser uma das quatro vilas mais antigas do Rio Grande do Sul. E o museu sempre foi o ponto de chegada, a sala de visita dos visitantes sempre foi um museu. Então me entristece bastante essa situação agora. Quando foi para fazer a sessão de tombamento municipal, essas peças foram todas acomodadas em uma única peça. E o prédio chovia? Já chovia antes. E aí, depois, quando essas peças foram transportadas para o depósito, elas foram muito mal manuseadas, por pessoas que não têm preparo. O solar foi entregue para a comunidade como estando apto a abrir as portas para a exposição, no caso. Só que, com a primeira chuva que deu, choveu muito lá dentro. E aí as peças estavam lá. E agora essas peças retornaram novamente para o depósito, para poder arrumar as goteiras. Só que num dia de chuva e sem proteção a essas peças. De novo a comunidade estava lá, né, para protestar. Essa minha luta não é de agora. É uma luta de mais de 20 anos, goteira. Tu come, tu puxa, tu corre para ver se consegue sair na goteira, tira daqui. Mas até então, eu estava conseguindo tirar de onde tinha goteira. Só que agora eu perdi o acesso ao acervo. Segundo o secretário de obras de Rio Pardo, Luiz André Granada, o transporte do acervo do museu está sendo feito aos poucos. Ele afirma também que ainda há infiltrações por conta do tipo de telha que cobre o prédio. Para conter o problema, a pasta presente pretende colocar uma manta sob o telhado. A ideia é que o museu seja reaberto no próximo mês. E as multas de trânsito ficam mais caras a partir de hoje. A infração gravíssima... De acordo com o Código de Trânsito, a receita arrecadada com a cobrança das multas deve ser aplicada em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. O Gazeta Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações sobre Santa Cruz e região, você confere na edição das 7 horas da noite com Luana Rodrigues. Até mais! O Gazeta Notícias de hoje está aqui.